Hoje, eleitor, eu venho mostrar para vocês o custo dos 513 deputados na Câmara Federal. Os 513 deputados custam ao país R$ 1 bilhão ao ano ao contribuinte, que soma os R$ 33 mil de salário e mais R$ 140 mil de ajuda de custo. Essa ajuda de custo, que seria funcionários, aluguel, aluguel de carro, aluguel de casa, combustível, alimentação, e tudo isso é pago por nós, eleitores. Está na hora de dizer não a tudo isso. Chega, chega de mimimi, blá blá blá, porque vem aí os deputados falando que vai melhorar a saúde, a educação, a segurança, mas com qual dinheiro? O dinheiro tem que vir daqui, porque eu tenho um projeto para baixar o salário dos deputados em mais de 50%. Só que para isso, eu dependo de você, eleitor, porque temos que lutar juntos, temos que ir para a rua juntos, para baixar. E agora é a hora, é a hora de abaixar o salário deles, porque a população não aguenta mais, o país está quebrado. E se não for desse jeito, nada vai mudar. E é por isso que eu venho pedir o seu apoio. Eu estou falando com você, eleitor. Eu quero o seu apoio, para que juntos possamos mudar a história do nosso país. Sou Jorge Davi, sou o candidato a deputado federal. Eu fui vereador na cidade de Atibaia, onde eu combati quatro anos a corrupção. O meu projeto, eleitor, é que abaixe em mais de 50% todo esse custo, para sobrar mais dinheiro, para a saúde, para a educação, para a segurança. Aí sim, podemos mudar a situação do nosso país. E por isso que eu venho pedir o seu apoio, o seu voto, para Jorge Davi, 3577, deputado federal. E venho pedir também que vocês compartilhem, para que esse vídeo possa chegar em todos os eleitores. Muito obrigado.